Abertura Abertura Papazinho, me solta! Papazinho, não faz isso! Não me deixa aqui, papazinho! Eu sou da Vaz, eu sou do Campo Nasci e floresço em qualquer lugar Mata fechada também amo Sou anajás, sou marajópará Eu sou da terra do menino Deus Do açaí, do tacacá Tua beleza está nos versos meus Eu não me canso de cantar Coração do marajó, eu sou Dono do açaí, filho de Iaçá Coração do marajó, eu sou Papamurureta, tribo Inajá Coração do marajó, eu sou Dono do açaí, filho de Iaçá Coração do marajó, eu sou Papamurureta, tribo Inajá Papamurureta! Eu sou da Vaz, eu sou do Campo Nasci e floresço em qualquer lugar Mata fechada também amo Sou anajás, sou marajópará Eu sou da terra do menino Deus Do açaí, do tacacá Tua beleza está nos versos meus Eu não me canso de cantar Eu não me canso de cantar Coração do marajó, eu sou Dono do açaí, filho de Iaçá Coração do marajó, eu sou Papamurureta, tribo Inajá Papamurureta, tribo Inajá Papai, vai pro senhor vai Eu não falei pra você desde ontem Que eu vou receber um dinheiro Lá na cidade Eu vou pro senhor Não vai nem ordenador Venha Só quem vai é o neném Ele mudou de vida E já tá com esse meu óculos Neném, esse meu óculos é caro Meu filho, nem eu não uso, ele joga de xadrez e ele é pura ouro. Eu vou ter cuidado, tá papi? Olha, neném, me presta o teu chapéu. Me presta o chapéu. Não vai. Já falei, não temos. Me presta o cartão na bolsa de família. Vocês não vão nem a abertura. Como é que o senhor vai arrumar dinheiro já na cidade? Minha filha, tudo nesse mundo dá o jeito. A gente só não pode roubar. Bora, neném. Bora, papi. Tchau, meninas. Papai, deixa eu ir. Eu quero ir, papai. Tu quer? Não esquece. Não, não, não. Tu quer também? Não, não, não. O que é isso? Cacarrona. Tá bom, papi, tá bom, papi. Mãe, bota. Já tu vai pra ti também. Agora, papi. Já tu não vai comigo também, quer ver? Não, não, não. Desculpa, papi. Fico temando. É, você não tem nenhum jeito. Nesse aqui que a gente vai, papi. Nesse aqui. Nesse aqui. Tem que secar a água. Ei, peda, p***. Seca a água. Vai ajudar a empurrar o casco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau É, eu vou cedo, o senhor vai tarde, meu papai, vou na frente. Meu Deus, papai, que mentira! Nós estamos por dois dias que o senhor não pegar nada. E aí, papai? Bom dia aí pro senhor. Vai chupar o teu daqui a pouco. Tu vai ver, eu te avisei. Três dias no mato, só pareceu essa mucura velha. Fica! Mas, minha filha, a vizinha não para de afetar lata, né? O senhor não para de bater a gente. O que mora tu não testar? Ê, papai! Ê, meu cumpadre! Bom dia! Bom dia, como é que tá? Mais uma noite boa. Aí, olha. Matei uma mucura. O que eu matei foi três. Paca, viado, tatu, tá lá. Essa noite pra mim, meu cumpadre. Não deu em nada. E os dois viados que o senhor matou que estão lá no guidar? Tu não tem jeito, moleque. Entra pra dentro de casa. Traga, papai. Fica com Deus que ela vai cumpar o teu de novo. Tu me enganou, né? Nem cadeira tu tem, tá sentado num balde. Ah, porque eu gosto de sentar num balde. Nenê, traga a cadeira mais nova que tem lá, nenê. Traga, papai, filho. Traga. Traga. Traga, vai, papai. Essa cadeira é nova, bagulho. É, pra mim é nova. Mais nova que tem. Eu vim. Ah, papai, não. Cadê a casa dos três andares? Tira-mei, tá aí a casa dos três andares. Se colocar quatro, a bicha vira. Tu falou que a gente ia morar num centro. Mas a gente mora num centro, minha vida. A gente mora num centro bem aqui. Dá dez minutos aqui pra lá, a gente chega lá num pulo e na boca do cú. E os mototáxis que tu falou que passa na porta? Mas passa na porta da casa dos outros, né? Aqui em casa não. Eu não te enganei, minha velha. Tudo que eu falei pra ti, eu sou de administrador. Eu que administro aqui pro povo aqui. É pro dono aqui, entendeu? Eu não contei mentira pra ti. Eu amo você, princesa. Só tô vendo mentira aqui. Tu falou pra mim também quando eu te conheci lá na porta da tua casa. Tu falou que tu não liga pra dinheiro. Mas eu não ligo, porque eu pego e dou fim rapidinho, olha. Gasto, sal. Ah, então tu tá comigo por interesse, né? Tu não tá comigo por amor. É por interesse. É por isso que não vai dar certo pra nossa reação lá mesmo. Amor, amor, olha o anjinho pra ver o quão chegou. É esse que é o teu filho, é? É, é o meu filho. Pra ver o quão. Tomara que tu se afunde pra ir de graça. De graçado! Bora, filho. Arrumar as tuas coisas, comer alguma coisa antes de sair. O que foi, papi? Nada, meu filho, nada. Aburou alguma coisa? Não. Não? Não foi nada. Nada mesmo? Tá bom, papi. Vai pra onde, meu velho? Vou tirar o açaí pra nós beber, amor. Leva o frávio com um contigo. Não, ele não dá conta. Tu diz que ele dá conta? Dá sim. Pega uma bota pra mim, pega uma bota. Que bota? Não tem nada de bota. Mas como é que tira açaí sem bota aqui? Não, tira com a peconha, né? Com bota. E como é que sobe? Com o pé. Eu vou, papi. Não, fico. Vai ficar. Tu vai ajudar a tua mãe a fazer o moço. Vamos tirar açaí. Vai ficar. Olha, eu vou te dizer um negócio aqui. Na hora que tu chegou em casa, eu conheci tu. O que foi já? Eu sei que foi tu que roubou meu rabudo. Não, mas são águas passadas. Pois é, a tua sorte que eu tô com a tua mãe. E eu não tenho rancor nenhum de ti. Pois é, eu espero que tu não tenha. Mas não pisa na bola de novo comigo. Senão tu vai te lascar na minha mão. Vou tirar esse cacho aqui. Tá? Mas não tá verde? Não. Sai branco isso aqui. Ah. Não, não faz. Não faz isso. Não vai me ameaçar? Não vou te ameaçar. Tu tá pegando a mamãe da minha ameaça. Não vou fazer isso, Marlon. Desculpa, não vou fazer. Eu te prometo. Eu te prometo. Tudo que é mais sagrado, não faz. Ai. Ai, covarde. Quase me mata. Mas eu te pego. Eu te pego um dia. Ai. Ai, minha velha. Acho que eu vou no médico. Que foi, meu velho? Se bateu pra ir? Não, porque eu vou lá no médico. O que é que tu vai fazer no médico, meu velho? Eu vou lá ver ele só. Ai. Caiu e saiu dele? Não. Não bateu o teu fêmea? Que fêmea? Eu sou é macho, negócio de fêmea já. Eu não tô aguentando. Vou ter que procurar o médico. Urgente. O negócio tá pegando pro meu lado. Mas não aconteceu nada? Nada, minha velha. Não nada. Tu é médico, é? É, igua. Tá reclamando aí de dor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pablito. Pablito! A porta, Pablito! Entra, entra, entra. Que que Pablito não para? Bom dia. Bom dia, doutor. Eu compreendo o que fala? Pode falar do jeito que o senhor quiser. A única coisa que eu não entendo é português. Agora, negócio de inglês, tudo eu não entendo. Eu vim fazer a consulta? Não, vim comprar ovo. Doutor, eu tô numa perrengue que o senhor nem imagina. Eu já procurei médico, já procurei pajé, pastor, padre. De onde falar o que, para o senhor? A procurar o senhor. Procurar ele? Isso. E tá aqui, olha. Meu exame de fezes. Exame de fezes? De fezes. Agora, um instantinho aqui. Peraí que... Gogo, como fazer exame de fezes? Gogo, como fazer exame de fezes? Cocô! Cocô, merda! Meu pai do céu! Você tá falando com quem, doutor? Pablito! 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 Pablito não explicou que não é tudo isso? Não, explicou pra mim. Só porque eu cago muito. Aí eu trouxe tudo isso. Mas eu e aqui tem mais de 2 kg? Não posso fazer nada, doutor. Vê o que o senhor pode fazer por mim. Doutor, quando eu trisco aqui, dói. Aí se eu trisco bem aqui, dói. Onde eu trisco, dói. Móia! Adido! Nos dedos, tá quebrado! Tá quebrado! Tá quebrado! Por isso dói! Ah, doutor! Mas, meu dedo, quebrado! Ah, doutor! Aquela de saizelha que eu peguei. Acho que dava uns 10 metros de altura. Muito alto! Peraí! Peraí! Gogo, como pesquisar... Pesquisa... Como... Oqueçara... Queda de árvore... Quanta de altura? 10 metros! Mais de... Era saizelha, era? Saizelha! Gogo! 10 metros de queda de saizelha! 10 metros! O que passar? Jhonny Bagula! Ainda compreende, né? Compreende, pode falar! Jhonny vai passar medicamento ótimo! Ótimo! Só vai ver aqui... Deixa eu ver... Caneta, caneta... Oh! Você vai... Melhora logo, doutor! Vai! A internet tá um pouco lenta, mas já já... Cai aqui e vamos ver aqui o que vai revelar aqui... Mas pra que internet? Achei! Não, 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 não... Enganou! Você vai tomar quatro... Quatro caixas... Em Mesulita... E pila contra... Ah! Por que você só passa esse remédio? Pila contra de Mesulita? É porque nós do México... A gente tem... O senhor é aquele especial do cubano! Eu não sou cubano! Eu sou mexicano! Ah! Mexicano... Pois é! É o brancão, né? Eu vou... Arvamácia... CTV... Pode pegar e levar! Pode levar! Doutor, muito obrigado! Ai... 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 Há sido quebrado! Obrigado, doutor! Eu vou passar bem! Pobrido! Abre a porta! Olha, Nenê! E tu te comporta aí dentro! Que aí tem cara de ser chique! Olha! Até a chica pegando já fogo assim, olha! Não, papi! Isso daí é LED! Ah! É a atualização agora do momento isso! Olha! Então tu te comporta aí dentro! Que aí deve ser chique! E papi, soberano, o senhor tem dinheiro pra pagar! Que aí deve ser pouco de caro! Nenê, deixa comigo! Eu peguei um vereador pra boia! Entendeu? Mas tu te comporta! Que lá em casa tu fica comendo e tirando na boca tudinho! Não! Não vou me comportar, papi! Aí deve ser só... Mas o vale foi bom? Fique comigo, né? Acabou! É caro! E olha, Nenê! Aqui é bonito, né? Chique, né papi? Pois é! Tem negócio ali, né? Olha isso aqui! Parece diamante! Hum! Vixe, papi! Parece que tá bonito, né? Bora pedir aqui! Agora pedir! E agora, papi? E nós não sabe ler! E nós não sabe ler! Lascou-se! Puta que pariu! Pedir o quê? Bora arriscar aqui, meu filho! Tudo ou nada! Coloca ele em cima aí! Te amo, casal! Ei, moreninha! Faz favor aqui! Essa moreninha lá, que mora lá, não queria ler! É, ela morava lá na vizinhança lá, depois ela se mudou pra cá, pra cidade! Ah, é? Trabalhando aqui na cidade! Vê dois desse aqui pra nós! Tá? Por favor! O meu nome tá aqui! Não entendi o que ela falou! Como é o nome? Depois eu vou perguntar de novo pra ela! Entendi! O que é que será que vende aí, não papi? Agora não é! Que vende ela não tem que comer! Ah, papi! É verdade! Aquela loura! Aquela loura não é a Joelma! Não, papi! Acho que não! Não, não é! O que é, mãe? É a enfermeira aqui do hospital! Ah! Olha, se não for a Joelma é a irmã dela! Chique, né? Foi o gatilhado! A gente tem que fazer o que ela faz, papi! Que ela é chique! Certo! Chegou! Espia! Não acredito, papi! Estamos enjoados disso! Todo dia no interior nós comemos de tapioquinha com café! Vem pra cá, pra um lugar chique, pede tapioca! Bora ficar de olho com aquela loura pedir, nós pede! Tá! Vamos começar! Tudo que ela fizer a gente faz, né? Bora ver! O que ela pedir... Chica! Pega a chica! Vamos pedir! Mexa-se! Não, não tem que mexer! Ela tá mexendo! Presta atenção nela que tem que ser chica igual a ela! Juliana não sai fazer isso! É só açaí! Tem que ir! Celular! Pega o celular, papi! Ela vai pedir! Ela vai pedir! Bora ver o que ela vai pedir! Será? Tem que ficar prestando atenção! Tem que ficar prestando atenção! Como? Um pedaço pra cá, né? Ela falou bicho! Ei moço! Bicho! Vem dois bichos pra nós também! Bicho! Fica observando! Tem algum charme que sabe? Não! Isso é muito caro, né? Isso não é pra nós! Nossa! Tá bonito! Pelo sério! Comer uma coisa diferente, né? Bicho! 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 Eu vou esperar o bibicho! Bicho! 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 Eu vou até separar por cá que eu não quero chato! Comer que vai demorar paça? Essa ibiza aí! Tem que observar! Tem que prestar atenção, papi! Tつca o xico! Dizem! Este cordão daqui deve ser uns 300 mil! Pra mágico! asten com 101 bape directamente! Eu trouxe. Bora pintar também? Quem é fresco é tu, não é eu? É tu que gosta dessa viadagem tua. Me respeita. Deixa eu pintar, papo. Deixa eu te perguntar de gente aqui. Mas ela tá pintando. Pinta o teu, moleque. Respeita. Fica lá em casa e tu vai ver que tu vai me pagar. Pega, papi. E nada do bicho? Bora ver, né? Vai pedir. Tá vindo. Papi, tamo lá de cá. De novo? Tapioquê? Esse bicho nem falou bicho. Mais uma tapioquê agora. Vamos ver de novo. Vamos tentar mais saber. Ela vai pedir, meu Deus. Mas vai ter dinheiro? Pra tanta comida? Nenê. Peguei um vereador pra boia. Deixa comigo. Mostra. Bicho. Bicho. Bora embora. Porque lá a gente tá pioquinha com café de novo. Eu não sei. Tá doido, é? A festa começou e não tem hora pra acabar. É o bicho e é o bicho. Agora é pra dançar. Desliga essa música! Ficamos doidas, é? Minha filha, eu acho que doido tá teu pai. Eu procurando meu celular com a lanterna deles. E o senhor achou a papai? Não, eu não achei doida. É por isso que tu tá assim, minha filha. Que tu é tão beijo que os caras só fazem se engravidar. Tem bem montinho e ela já tá grávida de novo. Olha. Tem gente. Vai lá ver quem é. Eu não vou. Agora não. Respeita, moleque. Se eu quiser que tu mandar lá, tu vai. O que que ele disse? Bom dia, minha filha. O que é isso? 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 Olha, ele só impede dinheiro pra mototáxi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá fechado! O que é isso? Tchau, tchau! Vamos no cachorrão! O que é isso? Tu sim, neném. Tu mudou, meu filho, né? Graças a Deus! Graças a Deus! O papai só o cuido do neném do papai. É, meu filho. Tem gente só isso que eu mato, né? Mas tem jeito. Tá bom, né? É. Ei, pastor! Bom dia. Não sou pastor, meu amigo. O que é que o senhor é? Sou fiscal da vigilância fazendo uma vistoria nos animais. Como é que o senhor está tratando ele? Aqui eu trato bem meus animais, graças a Deus. O que é que o senhor está dando pra ele? Eu estou dando ração. O que é isso, amigo? Desperdício. O senhor vai ser multado. Mas por que você é multado? Desperdício de alimento. Tanta gente precisando de comida, assim, dando um bom do melhor para os seus animais. Não é, mano. Não posso fazer nada. O que é o seu nome? O meu nome é Francisco. Pois é, senhor Francisco. Também, senhor. Sua multa. Passe lá e... Agora vem um porratíssimo. O cara está passando fome porque eu não quero trabalhar. Se trabalhar, você não passará fome. E aí, senhor Francisco. E aí, irmão. Bom dia. Bom dia! O que o senhor está dando para os seus animais hoje? Olha, agora eu estou dando resto de alimento. Não faça isso, meu amigo. Mas por quê? Isso é maus-tratos. Você vai receber mais uma multa para prender. Ah, meu amigo. E tem que levar isso aonde? É lá no banco mesmo. Tá bom. Prente aquela delegacia lá. O senhor já sabe, qualquer coisa. Não vai dar certo isso. Eu vou me agarrar com esse cara se ele vir outra vez aqui em casa. Eu não vou nem avisar ele. Eu quero que ele apareça hoje aqui. Vou preparar para ele. Vai ver só. Rapaz, cadê os animais do vizinho? Ei, São Francisco! Está bem, São Francisco? Cadê os seus animais? Vendeu tudo? Não, não vendi. Eu dei um vale para cada um deles para eles comerem o que eles quiserem na cidade. Porque eu estou de saco cheio com o senhor. Todo dia aqui na porta da minha casa. Esse negócio não vai dar certo. Eu mandei eles embora tudinho. Dei um vale para eles. Vão comer para lá. Isso é desperdício. Tanta gente precisando de dinheiro e o senhor dando para os animais. Não estou nem vendo. Eu não sei o que o senhor quer dar vida. Afasta aqui de casa e não vai dar certo esse negócio. Afasta e vai-te embora. Vai tentar o cão com reza. Porra. Tem nada lá em casa para comer não? Tem comida lá. Vai lá ver que tem para lá. Tem nada lá que não tem porra nenhuma lá dentro. Te vira para lá. Te vira. Te vira. É por isso que não tem. Depois esse menino chegou aqui em casa. Acabou. Não tem nada. Só peça para comer. Vai para casa do culpado. Seu filho está aí para ele jogar bola conosco. Que filho? Não tem filho que joga bola. O bagula. O bagula não é meu filho. É meu marido. Mas como se fosse. Vim prendendo ele. Sai daí eu toquinho. Ué senhora bate nele. Não bate nele. Bora pra ver quanto? Se arruma. Para onde nós vamos? Eu vou levar os meninos para conhecer a mamãe lá. Bora? Não, não, não. Fica aqui com o meu padrasto. Nós estamos se dando bem aqui. Não é? Não é meu padrasto? É. Estão se dando bem aqui. Eu vou ficar por aqui meu. Bora, bora. Eu quero levar vocês para conhecer a mamãe. Para Nenê. Com a valença do vovô. Ô meu vô, vovô. Você vai pegar só, tá Nenê? Cuidado com meu netinho. Cabeludo bichinho. Vai cortar o cabelo dele quando chegar. Arrasa Nenê. Seja bem-vindo aqui no meu lugar. Seja bem-vindo aonde eu nasci. Seja bem-vindo ao ponto do Pará. Lugar mais belo igual eu nunca vi. As nossas palmeiras são muito mais verdes. Eu queria teu amor, moreninha. Com o teu jeito tão bonito de dançar. Eu queria que tu fosse só minha. É viver pra te amar. Eu queria teu amor, moreninha. Com o teu jeito tão bonito de dançar. Eu queria que tu fosse só minha. É viver pra te amar. É quebra-te, moreninha. Com o teu jeito tão bonito de dançar. É quebra-te, moreninha. O que é que tá acontecendo aqui em casa? Meu padrasto. E essa minha casa, essa minha bomba, que eu comprei dia desse. O que é que tá fazendo aqui? Foi a mamãe que mandou eu pegar pra eu fazer uma surpresa pro senhor. Que surpresa? Não é, que nós não começamos com o pé direito. Aí eu armei essa rave. Essa rave. É, a rave que é pra nós. Precisa ficar de bem. Ah tá, então. Já que tu fez isso, né? É. Essa aqui é a rave. Tanto a honra. É. Vem cantar com alegria, moreninha. Vem brincar e vem rolar com o mar. Vem sorrir com amor, moreninha. Numa noite de luar. Vem cantar com alegria, moreninha. Vem brincar e vem rolar com o mar. Vem sorrir com amor, moreninha. Numa noite de luar. Vem, Vem brincar e vem, moreninha. Vem brincar e isso aqui em fora. É quebra e dança, esse short no pará. Vem brincar e velha, moreninha. O que é isso, hein? Pilantra, eu vou-me embora pra casa da minha mãe. Ah, foi o filho dela que aprontou comigo naquela festa. Desgraçado, eu vou pegar ele. Ele não sabe com quem, ele tá se metendo. A hora que eu me encontrar com ele, eu vou me entender que isso é desgraçado. Ai, que sexagem. A tapaué que eu comprei pra ela ali. Tanto que eu tratava ela bem, tanta Coca-Cola, só seca. Eu olho pra essas paredes aqui, eu não lembro, só dela, como ela tá, a Diana. Minha velha tá boa, ela assim, não, eu gosto de que eu enxergo as panelas. O que foi, papo? Você tá triste, eu trouxe comida pra você. Eu não fiz, não entra nada, rapaz. Eu quero... É o nome, papo. Pegar, me dar de jogo. Ai, eu vou levei comida. Tem que comer, papo. Não, eu quero. Tem que comer, papo. O senhor tá sofrendo, tem que se alimentar, papo. Olha o celular, eu comprei pra ela aqui, parece que tem uns cachorrinhos assim, umas piras. Esse cachorro é meme, papo. Será que eles tão passando potocanil? Eu acho que eu tô meio doido, já. Come, papo. Eu quero nada, né? Leva, senão vai sobrar o pratinho, já faz. Leva esse negócio daqui, quer me dar de jogo. Lembra da vovó? A vovó me deixou, meu filho. Olha o cachorro, toma, toma, toma. Rompimato, rompimato, rompimato. Olha, então, lembra de fazer o... Eu vou vender tudinho esses bichos, eu vou me embora daqui. Tchum, toma, netinho, dá, meu filho. Tchum, tchum, te ajuda o vovó, ajuda. Tchum, 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 tchum. Já faz. Não, calma, calma. O que é a faz aqui? Não, calma, calma, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Eu queria conversar com o senhor, papazinho. Eu não tenho nada pra conversar contigo. Eu fiz aquela rave, a revoada pra nós curtir lá. Só que eu contei a verdade pra mamãe. Cheguei lá em casa, ela tava... Mamãe! O que é, mamãe, que a senhora tem? Ela falou, ah, meu filho, tô com saudade do bagulhinho, do... Tanto que eu vim aqui, eu vim contar a verdade. Ela tá lá, tá assim lá. Tu vai fazer eu voltar com ela? Vou fazer eu voltar. Eu vou te perdoar, então. Tá? Só saber. Mas não fala mais isso comigo. Tanto que eu sofri. Eu sabe, papazinho sabe que não... Ela falou que ela não consegue ficar assim, pular no macaco idálico. Traz ela de volta pra mim. Tá? Vou lá. Vou lá, tá? Tá bom. Tá bom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bora, ó. Meu anjo, vai com Deus. Te benção, meu filho. Benção, mãe, benção, mãe. Tchau, tchau, tchau. Esse aqui é um cacho bonito. Ele vai tirar o primeiro cacho é ele. E para que é esse serrote? Não é para serrar a açaizeira, para tirar o açaí? Tu está ficando doido, tu acha que eu vou plantar para te derrubar? Vai logo fazer a pecúnia para te tirar. Vai logo. Tu vai ver o que é que eu vou fazer contigo. Me aguarde. Papazinho me solta, papazinho não faz isso, não me deixa aqui, papazinho. Não me deixa aqui, papazinho. Reza para o neném te buscar amanhã que eu vou falar para ele. Não me deixa aqui, papazinho. Papazinho, não me deixa aqui, papazinho. Não me deixa aqui, papazinho. Por favor, papazinho. Não me deixa aqui, papazinho. Não me deixa aqui, papazinho. E onde é que você já vôo? Ah, agora tá. Não tem pro Lamboá. Quando tu me conheceu, tu sabia que eu gostava de estar arrumado. Eu te conheci, tu não tinha nem calcinha. Aí eu te ajeitei. E cadê o almoço, gêmea? Ah, o senhor só traz mucura não. Estamos cansados de comer mucura. Ah, minha filha, levanta a mão para o seco. Menos mucura em casa tem. Acho que tá arrumado. Tem açaí que toca a boca roxa. Nem te entendo. Açaí é maquiagem. Estão se arrumando para a cidade, papazinho. E tu vai para onde? Vou tirar açaí, papaz, do bebê para nós. Não pode nem tirar açaí com um blusão desse. Tu tá com frio, é? Tô. A gente já se viu tirar açaí com um blusão desse. Não tem jeito, meu filho. Não leva teu óculos. E o Angínio, hein? Cadê ele? Ah, o Angínio tá vindo aí. Eu convidei eles que saibam o caminho. Tá chegando aí. Daqui para amanhã, acho que ele chega. Olha o fraco. Olha o espinho. Olha o espinho. Meu anzinho. O fraco é com um. O que aconteceu? Será com ele, meu Deus? Meu Deus, o que foi que aconteceu? Seu safado. Seu safado. Vai, vai, vai. Pare, papai. Deixa ele vir. Pare, pare. Deixa. Deixa. Segura aí. Deixa de vir. Olha, mãe. Deixa. Deixa de vir. Deixa. Me solta. Deixa de vir. Deixa. Deixa de vir. Deixa de vir. Deixa. Segura o papi. Vou te mostrar o que eu sou contigo. Tu vai ver. Segura o papi. Calma, querido. Calma. Calma. Me solta. Deixa de vir. Para. Segura. Zero álcool. Vai agora, seu desgramado. Minha, sua, sua. Minha, sua, sua. venha. E eu vou... Vão para... Puxa... Tipo dele... Tu vai ver o que é derrubar. Vai te pagar. Volta seu momento. Só vamos fazer... É... Andréia... Bonha. Um viado. Ah, meu compadre, o que é que você faz? Eu matei um bucado. Tu tem que falar, não dá pra falar. Não faz! Tu tem que falar e vai. Boa! Mãe no coração faz isso, né? Mas tem jeito. Tá bom, não? É. Você já gosta de passar na frente. A gente passando fome e esse nino dando o bem melhor pro cachorro. Matei um buco! Ele não escutou? Não, é pra te bater duas vezes, que eu só escuto e tal. Beleza. Volta, mano. Volta, mano.